Porque hoje vai ser um dia, hein? Oh, filhos, together! Eu espero que você goste desse vlog raiz, porque eu estou parecendo um procurador do CSI aqui, fio pra caramba no corpo, mas tá bom, espero que fique bom. O ódio aqui no meu nariz, pode ser que a respiração fique um pouco agressiva, tá? Como eu ganhei um pouco de peso, eu já voltei no aeróbico, e aí a respiração fica um pouco mais agressiva. Você tá vendo aqui, filho? Sim, isso é Sitcom, não aquela, essa, aquela também é. Mas é o nosso carro forte hoje, é o que tem me levado para ir e vir, e divertir. Eu vendi a Duque, né? Muitos me perguntaram, cadê a Duque, cadê a Duque? Eu vendi a Duque, eu comecei um ano agressivo no Superbike, e aí me quebrou o câmbio, a embreagem, essas coisas assim. E aí eu vou parar também, né, cara, referência na filmagem, e aí quando você tá ligado à câmera, tem que parar. Se você passaria, se tivesse ligado? Não por causa desse radar aqui, ó, esse radar aqui pega. Se fosse sem o radar, talvez sim. Não, mas é melhor não, hein? Melhor não aí, pelo amor de Deus. Então, aí o que que aconteceu? Eu quebrei o câmbio, né, na verdade ele quebrou comigo, e aí depois a gente teve uma questão da embreagem, lá, 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 três etapas igual a 22 mil reais. E aí eu fiquei liso, né, porque eu não esperava essa paulada, né? Aí veio as 636 também, nós de 16, linda, e minha moto tá um tesão, mas não dá pra competir com 636, mas a minha moto é um tesão, tá? Não tô reclamando a minha moto, não, minha moto tá animal, se tivesse só as EX6 ali, era nóis. E aí eu falei, ixi, vou ter que dar uma segurada, só que aí apertou, e o meu cartão veio. Aí eu falei com o Célio, eu falei, Célio, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não vou conseguir pagar minhas contas. Fica tranquilo, o que você quer fazer? Eu falei, acho que vou ter que vender a moto, né? Falei, pô, mas eu não queria ficar a pé. Ele falou, tá, me dá uma semaninha aí que eu vou ver o que que eu conseguir. Aí entrou essa aqui, essa aqui é uma 2012. Tava com 19 mil km, já tá com 21 mil e 600, né? E eu falei, mas é a Teteia? Ele, meu, Teteia, linda, pode ir tranquilo. Falei, cara, demorou, o que você vai fazer? Ah, faço uma pressão pra você, a diferença eu já te pago, você paga as suas coisas. Eu falei, lindo. E aí ela se foi, né, filhos? Se foi, eu tô aqui. E aí quando eu fiz o review dessa moto aqui, o Tashi Ride, eu ainda falei pra vocês, eu sempre tive nojo de scooter, tá? De verdade, muito nojo. Porque a minha experiência com scooter nunca foi muito legal. E aí o que que aconteceu? Quando eu peguei essa aqui pra avaliar, eu falei, nossa, velho, vou ter que enfiar minha opinião no meio, né? Porque é animal. Aí, vai lá, vai lá, vou ser legal. Vai, vai, vai. Vou ser legal, vou ser legal. Aqui é legal, aqui é legal. Aí eu falei, meu, vou ter que, cara, guardar ela, né? E aí eu comecei a andar com isso aqui, e eu, sinceramente, pode me xingar, fica à vontade. Eu me xinguei mesmo. Aliás, eu me xinguei muito. E hoje já tô bem realizado comigo mesmo, eu tô feliz. É claro que eu não vou colocar esse capacete pra andar de scooter, tá? Mas tô feliz aqui, tô feliz. Aí, assim, não é porque eu também fui pra scooter que eu tenho que colocar agora um pelico na cabeça, né, irmão? Aí também não dá. Mas, assim, o que que acontece? Ô, mas você vai botar cinco no shopping. Ô, o que que acontece? É pra mim, mano, não dá. Às vezes você precisa, às vezes é esse dia que vai acontecer. Assim, do jeito que tá, não vai dar. Eu tô aqui atrás, tô bonitinho, tá, não sei o que. Eu não quero jamais forçar, porque eu sei que atrapalha, mas, né? Aí, vamos lá. Aí, o que que aconteceu? Eu, pô, peguei essa moto aqui e, meu, tem quebrado um galho. Ó, já dá pra ver o que que eu levo de coisa aqui, né? Deu pra ver o que eu fiz, né? Ó, sacola dos mercados, ó. Se eu quiser comprar só batatas ou limões ou laranjas, lima, eu coloco aqui pendurado, aqui, ó. E aqui tem, é, pra carregar celular e o baú é irado. Então, se pôr o capacete, põe não sei o que, põe não sei o que lá, põe um chihuahua aqui atrás, cabe também. Então, precisa dar umas furadas pra ele poder respirar. Mas, cara, e isso aqui tem adiantado muito. Tênis não zoa, né? Aquela coisa assim, ah, dervade, você tem que... Pô, enche o saco. Você quer usar um tênis top e fica zoando o tênis. Nem toda hora você tem que ser raizão. Às vezes, tem coisas da Nutelinha que é legal, entendeu? É que ela engorda muito, mas tem coisas da Nutelinha que é legal. Não vou falar que não. Tudo não, mas é legal. E aí, assim, é... Quem procura, acha. E aí, assim, é... Pô, isso aqui é um adianto. E eu tô muito realizado com ela. Porque a ideia da Dug, quando eu peguei, eu falei, ah, vou fazer uns cartódromos, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí a vida fez uma vira-volta comigo, eu não consegui mais viver aquela vida de piloto que eu vivi em 2016, entendeu? Agora é empresário-piloto. Como é que é um empresário-piloto? É aquele que sempre foi assim, né? Trabalha, 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 junta tudo e corre. E não vive mais nada. É isso. Eu falei, pô, vou começar a viver um pouco, porque tá bom, tá legal. Eu já sei como é que é, são sete anos fazendo isso. Fui campeão em Paulista em 2016. Fui campeão da Copa Pirelli, depois me passaram pra Vista, não tem problema. Fui campeão em 2018 Paulista. Ia ser em 2017 quebrei a clavícula. Mas assim, tá bom, dois titulinhos aí, luxo. Tô feliz, realizado. Fiz o que eu tinha vontade desde o início, que era dar curso de pilotagem. Hoje eu tô podendo fazer os test-ride também, que é irado. Sabe? Então, tudo, eu tô muito feliz, de verdade. Nessa que é. Só não tô feliz que eu engordei, entendeu? Eu não sei se é, aí assim, por causa de não estar correndo, a ansiedade que é estar correndo, você fica comendo muita coisa e engorda. Mas isso é um negócio que eu vou controlar também. É que na verdade é assim, meu, eu tirei as hernias, né? Aí isso aqui dói, velho. Fica um ano enchendo o saco. Não é assim. Aí quando eu fiquei bom, apêndice. Caraco, aí tudo de novo, entendeu? Aí assim, sempre que eu pego mais pesado, dá aquela dolorensia. E eu tenho que esperar um pouquinho, sabe? Então, lindo. Mas assim, eu preciso de um policial com a boca também, entendeu? Enfim, time, aí assim, tô só dando um resumo da ópera aqui pra vocês. Peguei a sitcom e tô bem feliz, viu, velho? E ó, me... Levantei a bandeira branca aqui pras scooters, velho. Porque isso aqui é um adianto luxo, viu, meu? Então assim, quem precisa trabalhar de terno, caraco, sapato, sabe aquela coisa assim? Se joga aqui, meu. Você põe o blazer aqui atrás, tá, não sei o quê. Vai que vai, entendeu? E o cara tá rápido da bike, hein, velho? Isso é louco. E o cara tá de social. Um cara desse na Bandeirantes, né? E falando nisso, né, meus, os caras fazem os pedacinhos. Sabe que às vezes não tem nem segundo de vida pra esses caras, né? Virou assunto de montinho agora. Aí eu gosto assim, aí vamos lá, agora vai assunto de montinho. Aí o cara fala assim, esses motoboy, chinelo lá lá, putz, os caras xarope e tal. Você na Bandeirantes dá 50 por hora de ir lá e cara, você... Não, aí você tá legal pra caramba em cima de uma bike, né? Pagando 70 pau na bike, aí sim, isso na xarope, isso não. Isso é bem legal. Não, isso aí você tá falando. Não, eu sei. Eu sei. Com 70 mil, irmão, eu compro muita moto luxo aí, viu? E eu posso até andar de like em cima dela, mãe. Cara... Não, mas aí você tá... Cara, pô, os caras são retabra também de bike, não pensa não. Pô, com uma likeazinha, você quer dar 40 por hora, 50 por hora na bike, velho? Aí o cara... Ah, mas eu tô de capacete de isopor. Maravilha, hein? Então tá bom. É um teste igual esse aqui. Não vou te falar que não. É, time. Olha elas, um Demand na scooterzinha. Tô falando, isso aqui vai dominar o mundo, cara. Na Europa já é assim, né? A única coisa que o cara... Eu não sei qual que é o combo, tá ligado? O cara compra um scooter e ele tem que usar um peru. Não é assim, filho. Você tem que usar um full face, ó. Full face. Não precisa ser de 5 mil também. Obrigado a parceria da sua, manhã, tia Gueda. Mas, pô, full face, né, irmão? Pode ser plastique, mas full face. Em relação ao bike do Itaú, é um bike bem interessante. Três marchas. Pisca, pisca, tanto na frente quanto atrás. Pisca mais atrás que na frente. E o freio é bem interessante também, bem bom. Ó, sempre que você for andar de garupa, segura assim, ó. A lapete, entendeu? Qual que é a diferença desse cara segurando assim um cachorro? Nenhum, os dois seguram igualzinho. A diferença é que o cachorro é fiel, esse cara não. Ou talvez mais ou menos. Só que o raciocínio desse cara é bem mais forte que um cachorro. Porém, mesmo assim, eu não consigo desenvolver essa questão de segurar. Outra coisa também ali, ó. Se você usar a tabela periódica do Durval, de medidas excêntricas da Motosprint, você vai acertar na XXL e não comprar uma XL. E não vai deixar essa pequena pretuberância pra baixo, assim, né? Olha ele aí, ó. O gafanhoto. No pedal. Na lycra. Pra dar... Tá tendo muito exemplo aqui, hein. O cara da patinete tá muito rápido pra mim, assim, fazer uma análise. Pra mim não, pra eu fazer. Eu não sou índio. Às vezes eu erro também. Nimin, bamin. É. Orra! Chupa, Durval. Você viu a tirada que o cara deu? Eu não consigo fazer com isso aqui. Sinto muito. Desculpa. Aí, agora, foi bonito demais. Gafanhoto, parabéns, meu. Você é um cara que merece estar no corredor. Você é muito prodígio com essa bike. Não, irmão. O cara tá no pedal. Luxo, tá ligado? E, ó. Cada quatro pedaladas é igual o crawl. Olha pra trás, ó. Tá vendo? Tipo, crawl também. Você faz quatro. Você pode escolher, né? Duas. Olha pra trás. Respira, né? Quatro. Respira. Ou de três. Esse, quatro pedaladas pra trás. É como se fosse o crawl, entendeu? É sincronizado. Não é uma pedalada qualquer. Vocês têm que saber essas coisas. Vocês têm que analisar. Não é só pedalar. E a olhada pra trás? Como que fica? Como que vai ser a sequência que você vai encaixar ela? Entendeu? É isso, pô. É. Aqui é assim. Vocês ficam brincando aí. Fica dando risada em casa. Mas essa é a pegada. Se quiser que você tá suspensando a sua moto aí, deixa um pouco mais acerto, é só colocar... Olha! Uma oportunidade dessa não vem duas vezes, hein? Esse farolzinho aqui, ele é... Estranho. On Demand. É que o pneu eu peguei como veio, né? E esse pneu aqui é meio... E aí eu... Ele tá um pouco... Quadrado. Eu não tô dando muito... Muito... Muito alegria pra ele, porque ele pode, sim... Me complicar, né? Porque o pneu quadrado é assim. Ele vem no limite, aí ele dá aquela segurada, e aí se você inclina mais, ele passa no degrau. Aí ele... Uau! E aí quando você vai ver, você fala... Oxi! Rapaz! O que aconteceu aqui, hein, bicho? Outra praticidade da escuta é o seguinte, no corredor você pode simplesmente dar aquela descansada aqui, ó. E ó... Pô! E poder... Quando tiver uma que sai um cafezinho, assim, uma aquela na Nespresso, ó, você poder... Chamar da xícara, põe uma viseira maior aqui, uma bolha maior, né? E ó... Café! Entendeu? Chamar da xícara. E vai, mete um cappuccino, faz um... Aquele vanila, mais espumado em cima, o que você quiser, entendeu? VAMF! E é bom quando tem uns abri-alas na frente, né, meu? Antigamente eu gostava de ser o ponta, pra mostrar, falar... Ai, como é que é, ó... Segue nós aqui, irmão! É, lá, lá, lá! Tá ligado? Mas agora... Eu... Prefiro mais um abri-alas, velho. Eu deixo os caras se matar, vou feliz, entendeu? Tranquilinho. Aliás, uma dica que eu quero dar pra vocês também, importante, é o seguinte, se vocês não estão muito habituados no corredor, as porra... Falou que eu tô lento, hein? Beleza. Se você não tiver muito habituado no... No corredor, quando tiver uma opção, por exemplo, aqui, o cara tá te empurrando, agora você tira, porque tá seguro pra você, e deixa os caras passar, entendeu? Aí, depois você volta. Não fica desesperado olhando pro salame, porque o trânsito muda direto na sua frente. Então, você fica preocupado olhando pro cara aqui, ó... Acontece alguma coisa, você não vai ter tempo de reação, porque você ficou preocupado com o mané que tá atrás de você. Deixa o mané atrás de você. A hora que tiver uma oportunidade, você libera. Também não seja um maldito, não libera em nenhum, entendeu? Às vezes, abriu só isso aqui. Já puxa aqui, ó... Puxa aqui, guarda aqui a motoca, tá ligado? E já era. Vou voltar de novo, vou fazer a sinalização com a seta e com a mão. Entendeu? E já volta novamente. Isso ajuda. Deixa a coisa fluir, você não se põe em risco, e aí você começa a trabalhar isso, porque sempre você vai pegar um espírito de porco. E o cara não entende. E não adianta, às vezes, você querer educar. É seleção natural. Então, a hora que você tiver oportunidade, você sai. É isso. Então, outra coisa também, que eu li no comentário, depois eu parei pra analisar, e é verdade, eu tinha esquecido de falar, e isso é uma coisa também muito importante, meu. Acho que foi o... Adilson? Cara, esqueci teu nome agora. Me perdoa. Mas, uma coisa, várias vezes isso já aconteceu, e eu quero dar essa dica pra vocês. Às vezes o cara pergunta, meu, cruzou um cachorro, o que eu faço? Cruzou um coelho, um animal, sei lá o quê. Quero falar uma coisa pra vocês, filhos. Se cruzar, você conseguir brecar, beleza. Se não, passa por trás dele. O animal, nunca volta. Ele sempre vai reto. Então, ou ele trave para a nossa frente, ou ele continua e atravessa. Ele nunca volta. Dificilmente. É chance zero. Sempre é assim. Então, passa por trás se você não conseguir frear. Freia tudo se der, se não, passa por trás. Nunca pela frente, que dá merda. É isso que eu tinha esquecido de falar pra vocês, e me lembrei, e tô falando agora. Então, avisa aí, quem tiver assim, eu vire até o final, aí põe o minuto que eu falei isso aí, e fala, ó, dica legal aí, tá, não sei o quê. E é isso. Tem essa também. Ó. Vai. Brinca com a scud. Brinca com a scud. Brinca. Fala que você não gosta de uma scud. Fala. Tem um jantão. Oxa. Aí, ó. Voltou mais um giro em meio. Vai que vai. Eu não sei o que você me tem. É que eu vou chegar já. Tá, tá molequinho. É isso. Vai tranquilo. Aqui é pra scud. Crizeirinho. Crizeirinho. Nem medo. Crizeia. Tranquilo. Valdescer, Valdescer Ah, chefe! Eu acho que as quilbinas Cheio, cheio É o espadachim aqui? Barato de estacionamento de salão, mãe de moto, 30 reais Tranquilo Royal Enfield Isso É isso Isso, filha Isso É isso Aqui? Aqui? É Tipo Também mandei, né? Mandei também It's gone for the rest Ah, filhos, voltamos em breve, então Espero que você tenha gostado desse movie In your channel do Urval Careca Aaaaah!